Faltava um ano para Mariel terminar a faculdade de Direito quando ficou grávida aos 23 anos. Depois que virou mãe pela primeira vez, Mariel não conseguiu mais voltar aos estudos. Os anos se passaram e hoje, aos 27 anos, já é mãe de três filhos. E ainda tem a casa e o marido para cuidar. Não sobra tempo. Tive gestações de alto risco, precisei ficar por conta e abandonar o curso temporariamente. Mariel faz parte do grupo de jovens que não estudam nem trabalham. Um levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que essa geração cresceu em 2015 em comparação ao ano anterior, de 20% para 22,5%. A faixa etária entre 18 a 24 anos tem a maior incidência de jovens que não estudam nem trabalham, com 27,4%, seguido pelo grupo de 25 a 29 anos, com 24,1%. Ainda segundo o IBGE, os cuidados com a casa e filhos acabam sendo uma barreira para a entrada de muitas mulheres no mercado de trabalho. Foi assim com Mariel, mas ela ainda pretende mudar essa história. Não ser só a mãe dos meus filhos, mas também ter o meu papel como um profissional, trabalhar e tudo mais.